de 50 quilos. A situação é, como disse, extremamente grave, Sr. Presidente. Há o problema das assimetrias do Mercosul, em que nossos produtores competem em desigualdade de condições com os produtores argentinos. Enquanto no vizinho país, o custo dos insumos agrícolas, como defensivos, combustíveis e máquinas, inclusive produzidas em território brasileiro, eles são muito inferiores aos custos da produção no Brasil em razão, por exemplo, da carga tributária, por exemplo, das questões da logística. E o mais grave, Presidente, é que o Brasil importa arroz do Uruguai e da Argentina numa média de 100 mil toneladas a cada mês. Como o Brasil é autossuficiente na produção, o produto argentino provoca, claro, nessa hora da comercialização de uma excelente safra, queda de preço ao nível do produtor. É uma situação extremamente grave e aguda em função dos problemas decorrentes do endividamento, já que o produtor de arroz, que fez investimento em tecnologia, não vai conseguir pagar. É necessário que o governo brasileiro entenda ou estenda ao arroz, Sr. Presidente, as retaliações comerciais que têm imposto à Argentina, no caso dos veículos automotores e autopeças. Ou então, como eu pedi hoje ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ministro Fernando Pimentel, a suspensão temporária da importação das 100 mil toneladas de arroz da Argentina que estão chegando agora no Brasil. Seria uma forma, exatamente, de dar uma resposta adequada ao que a Argentina vem fazendo com os produtos manufaturados brasileiros que chegam àquele momento.